Boa tarde, presidente, novos vereadores. Presidente, a todos que me assistem pela transmissão. Presidente, quero falar um pouco sobre uma demanda que venho trabalhando desde o primeiro dia do meu mandato na gestão passada, que são as piscinas ferroviárias. Presidente, já travamos vários embates duros até mesmo com o governo, porque sou muito cobrado por essa demanda, pelos frequentadores que acabaram me elegendo como uma espécie de porta-voz ali. Tudo que era conflito nas atividades do espaço físico, no local, hidroginástica, aquecedores, reformas, horário de aulas e muitas outras coisas que aconteciam, o pessoal que teve meu telefone me ligava para intermediar esses embates junto à secretaria e ao prefeito. Fizemos diversas reuniões com usuários, mães de alunos, secretários e de cama, à época, para alinhar diversas solicitações e conseguimos muita coisa ali. Pois bem, presidente, ontem estive no gabinete, semana passada, do prefeito, na semana passada também, a respeito dessa regressão antiga, onde obtive a resposta que o governo já está em fase de licitação orçamentária para a conclusão da obra no local, assim poder devolver esse espaço público tão importante para o esporte e a saúde da população. Como todos sabem, o espaço está desativado desde o ano passado, por causa da pandemia, para a reforma e não pode ser reaberto, por exemplo. Porque as piscinas estão com azulejo faltando em vários pontos, onde não conseguiram fazer a reposição, porque não foi encontrado, então a piscina de 25 metros aí está vazia, as ruas recreativas estão vazias também. Está com vários pontos, os aquecedores estavam com uns problemas aí, a piscina olímpica não está em condições de uso por conta da temperatura baixa, né, que estamos enfrentando, pois essa piscina também não tem aquecimento. Há o projeto para duas piscinas de biribó, para competições, o que tornaria o local um complexo moderno, que poderia receber competições de alto nível, e isso também está no cronograma. Vamos lutar para que isso saia do papel, essa demanda que a população tenha um local de ponta para treinamento e lazer. Então, presidente, não tem como pedir a reabertura do complexo de piscina da ferroviária, né, por quê? Por quê, presidente? Estamos com a piscina vazia, de 25 metros, que é aquecida, tem duas lá de recreativa para as crianças, que precisa ser aquecida, que os aquecedores que vêm do Estreira estão lá, foi feita a casa de máquina, mas ainda não foi ligado, né, não estão aquecidas, elas estão vazias para a reforma. Conversando com o governo, não vejo a hora do governo estar indo lá e fazer a licitação, né, a assinatura da ordem de serviço, quero ser o primeiro a estar lá, presidente. Aí sim, como vocês estão vendo nas imagens, está vazia. Já vai ver, solicitação, a reabertura, se está tudo parado. As piscinas olímpicas estão com baixa temperatura, sabendo que ela está a quase 20 graus, isso aí é uma temperatura imprópria para a natação, podendo causar hipotermia, né, ao corpo humano. Então, eu não vejo a hora, saí feliz esse dia, ontem, semana passada, do gabinete do prefeito, que falou que está em processo de orçamentar, de licitação, aí, breve nós vamos estar lá assinando a ordem de serviço. Quero ser o primeiro, volto a frisar, quero ser o primeiro, porque desde o primeiro dia do meu mandato, essas grelhas aí, como vocês podem estar olhando aí, ó, estava tudo quebrado, hoje é que essas grelhas estão tudo reformadas, pintura, só está faltando pouco, está faltando muito pouco lá, presidente. Então, eu quero ser o primeiro, chegar antes do prefeito para ver nessa ordem de serviço aí. Porque acho que todos acompanham o meu trabalho e sabem o quanto eu venho trabalhando trabalhando para aquele pessoal lá da escolinha, do alto rendimento, da hidroginástica. É um sonho meu ver aquilo lá, em perfeitas condições de uso, né, para toda a população de Araraquado. Então, eu agradeço a frisar aqui, meu muito obrigado ao prefeito por estar vendo com bons olhos. Valeu, presidente. Valeu, presidente.